Eu tenho uma definição muito clara de teologia. Teologia vem do grego, tem duas palavras aí, teo e logia, o estudo de Deus. Então eu penso que qualquer um que fazer teologia quer aprofundar o conhecimento em Deus, exatamente para se blindar, se bloquear de muitas heresias desse mundo terrível que nós estamos vivendo ultimamente. Então, nada melhor que conhecer a Deus. E tem uma recomendação bíblica, né? Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Então, a teologia é para nos aproximar de Deus, é para nos aproximar da Bíblia e deixar a gente mais crente.